O passado traz sérias consequências e a situação é preocupante. Pode me dizer se tem namorado ou talvez seja casada? Não, não senhor. É que a sua irmã está grávida. E descobrir a verdade não será nada fácil. Alguém, alguém te obrigou a fazer uma coisa que você não queria? Nesta terça, 5 da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável.